Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote-me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Mary Pop e Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 8, Jogos de Cloders, Além da Nuvem. Acho que devemos selar um pacto. Além de proteger o contrato de sigilo do professor, devemos também nos comprometer em estar sempre em contato para construirmos juntos um futuro melhor para todos. Concordo, Mary, falou Leandro. E acho ainda que só devemos falar sobre os acontecimentos e teorias nossas sobre a neurointernet e o futuro quando estivermos os quatro, quer dizer os cinco ou juntos. Não devemos deixar nada sobre isso rolar na nuvem ainda, pois não sabemos das consequências no futuro. O ato falho de Leandro não passou despercebido, ele falou de nós quatro querendo dizer eu, ele, Marcos e Vini, mas tentou disfarçar como se tivesse esquecido de Vini e não de Melo, mas a perspicácia do professor é muito maior que qualquer um de nós podia imaginar. Ele era o de fora, o velho, o excluído. Torci para que isso não fosse razão para que a aliança que estávamos fazendo deixasse de acontecer. Eu até concordo, galera, mas uma tecnologia dessas vai aparecer logo, logo, e seus efeitos também. Duvido que role só com a gente. Afirmou Vini com alguma razão. Melo respondeu. Mesmo assim, devemos manter o pacto, Vini. Pelo menos não vai ser de nós, falou olhando com repreensão para Leandro, que um futuro sombrio irá surgir. É verdade, tio Melo. Disse Marcos com muita franqueza e facilidade na voz. Ficou claro para mim que Marcos confiava cegamente em Melo. Falei afinal. Tive uma ideia para selar nosso pacto. Levantei e peguei meu celular. Vamos lá, se juntem aí perto do professor Melo que eu vou tirar uma foto. Eles se juntaram. Vini, Marcos, Melo no meio, depois Leandro e eu ficaria logo do lado dele. Ajustei o celular numa posição legal e acionei o temporizador. Fui rápido para minha posição e aguardei o disparo. Depois de tirada a foto, fui até o computador do pai de Marcos, que aparentemente fica ligado o tempo todo, conectei o celular e procurei o arquivo da foto. Perguntei para Marcos se podia colocar para imprimir, ele deu sinal positivo. Fez a impressão. Fim cocopias. Levei de volta e entreguei uma para cada. Coloquei uma legenda com fonte divertida que dizia, Clouders e amigos, além da nuvem. Cada um olhou para a foto e deu algum tipo de sorriso. Fiquei observando as suas reações. Muito legal, Meire. Um pacto analógico para um mundo digital. Foi o que pensei, Vini. Assim não corremos o risco nem dessa foto ficar de bobeira pela nuvem, gerando possíveis especulações no futuro. Quer dizer que você a deletou? Pergunte Leandro. Sim. Melo não falou mais nada, ficou só lá olhando a foto com uma expressão meio melancólica, sorrindo, mas com certa tristeza, como se estivesse se despedindo de alguém pela última vez. Aproximei-me dele e perguntei. Tudo bem, professor? Não gostou de minha ideia? Ok, Arma, Meire. Parabéns. Acho que agora é adeus, certo crianças? Despedimos-nos e partimos cada um para seu caminho naquele dia. Esperava, junto com meus amigos, que aquilo fosse o suficiente para garantir a paz em nosso futuro, pelo menos isso. Capítulo 9, Um Casal, Uma Pizza e Ainda Divergente Como lhes contava algumas páginas atrás, sete meses haviam se passado e muita coisa aconteceu. Estava no shopping com Leandro alegremente comendo uma pizza depois de assistirmos o primeiro filme da série Divergente. Outras coisas aconteceram que vocês já sabem, mas o mais importante para a conclusão de nossa historinha é que na petiçaria tinha uma televisão ligada e de repente, em meio às nossas risadas e conversas, entrou um boletim de notícia que chamou a atenção de todos, um incidente na China havia causado a morte de algumas pessoas, algo muito trágico por si só. Porém o que havia de diferente é que foi relatado que as pessoas estavam participando de testes com uma nova tecnologia para navegação na internet chamada Neurointernet. Só o aparecimento do nome na grande mídia televisiva já nos trazia um arrepio na espinha, e em meio a um tal incidente grave com mortes, a coisa ficava ainda mais assustadora. Tinham-se passado uns três meses desde o nosso pacto com o professor Mello. E nenhum de nós tinha sequer conversado a respeito uns com os outros. Era um incidente totalmente autônomo que provava algo que Vini Maio tinha mencionado na ocasião. Outras pessoas com certeza estavam também pesquisando aquela nova tecnologia. Leandro olhou para mim com a mesma apreensão que com certeza eu expressava na face. Nossos medos conjuntos poderiam ter se tornado verdade tão rapidamente? Falei. Acha que devemos fazer algo a respeito? Não tenho certeza, Meire. Qualquer coisa que fizermos pode vir a expor o professor Mello e seu contrato de sigilo. E nosso pacto também, é claro. Mas mesmo assim acho que devemos fazer algo. Talvez algo que sutilmente possa apenas advertir as pessoas, agora e no futuro, sobre os riscos dessa tecnologia. Não sei, querida, talvez o mais apropriado seja não tentar interferir. Afinal. Já sei. Vamos gravar um vídeo de cautela. Há um vídeo? É. Vamos falar com Vini para que tudo fique o mais sutil possível, talvez parecendo um dos vídeos dele, comentando o acidente na China. Ele maniou a cabeça um pouco pensativo e depois respondeu. É, acho que pode funcionar assim. Saímos de lá após terminar de comer nossa pizza e fomos direto para minha casa. De lá ligamos para Vini Maio com a proposta de ele fazer um vídeo de advertência comentando a notícia do incidente na China. Ele rapidamente concordou. Aparentemente ele estava ansioso para ter uma oportunidade de falar sobre o assunto da neurointernet. O que teve de diferente em relação aos vídeos tradicionais dele foi a ideia de colocar um depoimento meu dentro da fala dele. Não tinha certeza se era uma boa ideia, pois me exporia precipitadamente. Fiquei logo imaginando o que o professor Mello pensaria a respeito. Afinal não participamos ele da ideia. Mesmo Marcos não foi consultado. O que na opinião de Leandro e Vini seria o mesmo que falar com Mello, já que os dois eram tão próximos. Após algum tempo de debate sobre o conteúdo do vídeo, sobre o formato do mesmo e os cuidados que deveríamos ter para não expor a tecnologia que Mello havia nos mostrado em sigilo, finalmente concordamos em fazer a gravação e postagem naquele dia mesmo. A ideia era simples. Vini faria a introdução de sempre dos vídeos dele e depois eu faria uma breve aparição, como uma espécie de convidada especial, falando sobre certas precauções a respeito de novas tecnologias que ainda não estão completamente desenvolvidas. Nossa suposição era que tanto a popularidade de Vini quanto a minha atrairia a atenção das pessoas a respeito. E torcíamos para que não fosse mal interpretada nem por Mello nem por Marcos. Gravei a minha participação para o vídeo de Vini com a minha webcam. Enviamos o arquivo para ele pela nuvem e ficamos esperando a edição. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho